E aí meus criativos maravilhosos, lindos, tô aqui pra mais um vídeo, dessa vez mais uma dica sensacional pra galera do vídeo, pra galera do motion, pra galera dos effects. Tô trazendo uma dica muito legal que provavelmente você já leu aí no título, era pra ser uma surpresa aqui, mas já tá no título, então não tem surpresa, é isso aí mesmo que você leu. Então você sabe o que é Light Leagues? Ou ao pé da letra Vazamentos de Luz? Se você não sabe, eu vou mostrar pra você agora, curte aí então, esse negócio que eu fiz aí pra mostrar pra vocês. Então Light Leagues são esses efeitos aí que sobrepõem o vídeo, são esses overlays ou sobreposições que você coloca no vídeo. Esse tipo de efeito pode ser usado em vídeos de casamento, slides de fotos, pode ser usado em vídeos vintage, enfim, você pode usar isso pra várias coisas. Isso serve pra uma transição de um vídeo pro outro ou pra um efeito mesmo, você só coloca ali por cima pra dar um... Talvez você já tinha visto isso antes, mas nunca usou e nem sabia o nome desse efeito. Ou talvez você já use isso em seus vídeos, mas você já baixa pronto da internet. Tem vários lugares aí na internet que você compra esses efeitos prontos já e joga ele em cima do seu vídeo. Mas aqui eu vou ensinar você a fazer o teu negócio do jeito que você quer pro seu projeto. Existem várias maneiras de fazer esse efeito, mas essa foi uma solução que eu encontrei, uma das soluções que existem. Eu achei essa e vou mostrar pra você como que eu cheguei nesse resultado. Então vamos lá para o After Effects. Dessa vez eu tô falando o nome do programa que eu vou usar, pra vocês não precisarem perguntar no comentário. Eu deduzo que quando vocês veem o software que eu tô usando, vocês já sabem qual que é. Mas tem muita gente que tá começando e não sabe. Então eu vou falar pra você. Eu vou fazer isso no After Effects. Então vamos lá pro After Effects que eu vou te mostrar esse mundo maravilhoso desse efeito extraordinário. A primeira coisa que eu preciso pro meu efeito é criar um sólido. Esse sólido que vai ser os vazamentos de luz. Nesse sólido a gente aplica Turbulent Noise. E é basicamente esse efeito que vai fazer tudo o que a gente precisa. A primeira coisa que você precisa ver é qual tipo de noise, qual tipo de fractal que você vai usar. Aqui ele tem vários. Cada um dá um tipo de evolução diferente. E a gente vai usar essa evolução aqui pra fazer a luz aparecendo e sumindo. Então você escolhe aí o que melhor ficar pro seu projeto. Aqui eu vou escolher o Turbulent Smooth. O que você precisa entender aqui é que as áreas claras vão ser a luz dos nossos vazamentos. E as áreas escuras vão ser aquelas partes que não vão aparecer. Então eu vou aumentar o meu contraste aqui porque eu quero luzes mais intensas. E eu vou aumentar a minha escala aqui também porque eu quero que essas áreas de luz fiquem maiores. Fiquem do tamanho da minha tela aqui pra que ela seja uma luz passando na frente quando eu trabalhar a evolução. Então eu vou aumentar aqui sem dó aqui. E já vou trabalhar a evolução. Eu posso trabalhar a evolução manual, faço um frame aqui, depois faço um outro frame lá na frente com o tanto de evolução que eu quero. Mas eu vou fazer isso aqui automático já. Aí você usa a expressão time, asterisco. Aqui eu vou colocar 400. Quanto maior o valor aqui, mais rápido vai ser a evolução. Mais vezes ela vai acontecer em menos tempo. Aqui eu vou deixar 400. Então a gente já tem o efeito acontecendo aqui com a evolução. Só que aqui ainda está muito sujo. E eu quero a minha luz mais homogênea. Então eu vou diminuir a complexidade. Pra luz ficar uma coisa mais homogênea. Aí sim vai aparecer a hora que ela aparece na tela. E a hora que ela desaparece. Quase desaparece completamente. O efeito aqui já está praticamente pronto. O que eu preciso fazer agora é dar uma cor pra ele. Primeiro eu vou vir aqui e deixar a nossa camada no modo screen. Que vai tirar tudo que é preto. E vai deixar só as áreas claras aparecendo. E aí eu vou trabalhar na cor. Primeiro eu vou colocar aqui a saturação. Vou deixar em colorize aqui. E deixar ela um pouco mais amarelada. Com 100% de saturação. Beleza. E aí eu posso trabalhar melhor ainda com as curvas. Pra chegar em resultados melhores. Tudo que está aqui embaixo são áreas escuras. Aqui em cima áreas claras. E aqui é o médio. Entre tudo isso. Se eu mexer aqui embaixo. Tudo que é área escura ele vai tirar. Vai comer mais as áreas escuras. Ou deixar mais clara as áreas escuras. E aqui tudo que é mais claro. Se eu aumentar vai estourar mais. O que é mais claro. E se eu diminuir vai morrer. Vai ficar sem as áreas claras. E aí você pode mexer nos parâmetros RGB aqui. Pra chegar no resultado seu. Aí então eu vou dar uma mexida aqui. Rapidinho. Beleza. Mexi mais ou menos aqui pra chegar no resultado. Aí aqui a gente tem o nosso efeito praticamente pronto já. Só pra dar um toque final. Eu vou mexer na opacidade desse efeito. Pra que a luz fique oscilando. Se você for usar isso aqui só como um efeito em cima do vídeo. Você pode mexer na opacidade direto aqui na camada. Mas se você for usar isso aqui como uma transição. Deixa a opacidade da camada quieta. E mexe na opacidade direto do efeito. Que é o que eu vou fazer aqui. Pra eu não ficar fazendo essa oscilação de luz manualmente. Eu vou também colocar uma expressão aqui. Esse wiggle aqui vai fazer a opacidade oscilar. O primeiro número é quantas vezes por segundo. E o segundo número é com que intensidade. Então 20 vezes por segundo com 60% de intensidade no caso. Isso vai fazer com que a luz. Além de passar por cima do vídeo. Ela fique meio que piscando. Entendeu? Meio que oscilando. Agora que o nosso efeito está pronto. Eu só vou usar ele pra fazer uma transição. Pra você ver como é que fica aqui. Vou pegar então a área mais clara. A área que estoura mais. Que no caso é essa daqui mais ou menos. Vou fazer então a transição. Dessa foto. Pra outra que eu tenho aqui embaixo. Aqui é coisa simples. Só vou trabalhar a opacidade aqui. De 100 pra 0. A hora que der o ponto mais claro aqui. Vai trocar pra outra. E eu quero que esse ponto mais claro aqui. Fique um pouco mais claro ainda. Então eu vou fazer um frame aqui no brilho. Vou pôr ele um pouco pra trás. E aqui eu vou deixar o brilho mais estourado ainda. E depois eu pego e volto ele ao normal. Então ele só vai passar. Fazer esse brilho bem alto aqui nesse pico. Vai praticamente sumir tudo. Só pra fazer essa transição. E aí como você não mexeu na opacidade da camada. Aqui a gente vai fazer isso só pra ser uma transição. Vou fazer a opacidade de 0 a 100 aqui. E depois ela volta de 100 pra 0. Então é isso aí. A gente tem o efeito pronto. E a transição também filé demais. Então essas são as ideias iniciais. Pra você se aventurar e explorar aí. Esse efeito maravilhoso. Mas é isso aí mesmo. Nada de papinha de nenê. Tudo amassadinho. Falando certinho. O que você tem que fazer. Não. É só te mostrei o caminho. Te dei o caminho. Pra você buscar um resultado seu. Não pra copiar exatamente igual eu fiz aqui. Se eu sei que conseguir copiar exatamente igual eu fiz aqui também. Não tem problema. Enfim. Mas é pra você fuçar e chegar no negócio. E você aprender a fazer. Não ficar copiando. Abre uma tela aqui. E outra aqui. Faz aqui. E copia o que eu tô fazendo ali. Não. É pra você ver o conceito. Ver a ideia. Ver o que que eu usei. Pra daí você pegar esse negócio. E praticar ele. No seu dia a dia. Enfim. Com liçãozinha de casa pra você. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Que assim você me ajuda a crescer o canal. E continuar fazendo vídeos. Se você tá assistindo o vídeo pela primeira vez. Se inscreva. E faça parte desses criativos maravilhosos. Que são inscritos no meu canal. Nessa galera maravilhosa aí. Fique com Deus. E você me vê no próximo vídeo. Um abraço. Maravilhosos. Curtiu. Esse é meu garoto. Gravei. Você conhece o canal Criação Tática? Não. Light. É. Luz em inglês. É light, né? Luz em inglês. É light? Eu não sei o que fala light exatamente. Mas... Mas... A... Light... Light leaks. Light leaks. Light... Light... Não. Como que é? Light leaks. Light. 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 Então vou falar light. Porque eu sou light. Tô de dieta. Light. 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 Vou fazer igual você sabia. Puxa. Vou puxar aqui. Iiii. Puxou? Deixa eu ver. Puxa de novo. Iiii. Light. 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 Você dá aquela travata assim, ó. Light leaks. Light. Você... Light leaks. Light leaks.